Amigas! Gente, sério, se eu não viesse gravar aqui um skincare que eu vou fazer, eu não ia conseguir gravar pra vocês hoje. Sério, não iria conseguir gravar. Primeiro porque hoje é domingo, já está de noite, se vocês percebem. Eu dormi a tarde inteira, mas de manhã foi um pouco corrida a minha vida, porque a Miriam ia receber umas amiguinhas aqui. Aí eu tive que ir no mercado, aí eu fui pintar o meu cabelo, né, que eu uso Nato Cor, mas pra dar cor, tá, gente? Porque a Nato Cor, ela é uma tintura vegana, da Embeleza, então ela é a base de água, então ela não vai tingir se você tiver cabelos brancos. Eu ainda não tenho, graças a Deus, então pra mim é só pra deixar uniforme o preto e eu uso o preto natural. Aí, amigas, eu fui no mercado, eu fui no mercado de novo, fui no mercado ontem e fui no mercado hoje. Aí ontem a amiga perguntou quanto que eu gastei nas compras, em torno de R$1.300, amiga, mas a minha compra por mês, eu gasto, assim, no mercado uns R$2.000 e pouquinho, porque eu volto durante o mês pra pegar frutas, coisas que vão acabando, eu vou repondo, enfim. Aí, amigas, voltando ao assunto, desculpa por não ter esquecido de colocar o valor. Fui no mercado porque tava faltando mais algumas coisas, eu voltei lá, por que tô justificando, por que que eu não gravei pra vocês? Porque hoje é segunda-feira, amiga, espero que sua semana seja maravilhosa, e eu sei que você ia tá aqui esperando o meu videozinho. Aí, amigas, eu fui no mercado, aí eu falei assim, vou dar uma adiantada na comida da semana, né, das refeições da semana, porque durante a semana é bem corrido o meu dia, porque a Miriam estuda, a Isabela também, a Miriam faz música, a Miriam até aula de música, enfim, eu tenho médico terça-feira, então é corrido, né, o dia da gente acaba sendo corrido. E deixar adiantado o feijão cozido, algumas carnes prontas, uma sopinha, que eu gosto muito, uma sopinha, final do dia, enfim. Falei, vou deixar pronta essas comidinhas pra poder adiantar o meu lado, né. E fui, deixei pronta, fiz hoje. Só que daí, eu tive uma noite, amigas, de cão. Por quê? Porque eu dormi sem cinta. E eu ainda estou no desmame da minha abdomeplastia. E eu tenho que dormir com a cinta, eu passo o dia sem cinta. À noite, eu durmo com a cinta. E durante o dia, vocês viram que eu gravei aí, eu fui pro shopping, andei com o Félix, comi, bebi, nananã, nananã. Chegou de tarde, eu tinha deixado as minhas cintas molhadas aqui no banheiro, que eu tinha lavado aqui na hora do banho. E a Nicole simplesmente falou, eu não sabia que era pra estender, eu não avisei pra elas que era pra elas colocarem no varal. E simplesmente, eu cheguei no final do dia, depois de ter feito compra, ido no mercado, tava super inchada, menstruada, um transtorno. E sem cinta. Falei, meu Deus, e agora? Eu falei, o único jeito é eu colocar uma calcinha que eu tinha bem de cintura minha alta, tipo uma cinta da Pellier, uma marca assim. Falei, vou colocar essa calcinha, que é tipo uma cinta calcinha, né? E vou dormir. Com uma cólica, Cristo Deus. Desceram pra mim, assim, um riacho. Tive uma noite bem difícil, porque sem a cinta, né? Então, tive uma noite cansativa, tive um sono cansado, porque agora eu tô dormindo um pouco de lado, mas eu senti um desconforto, sabe? Então, eu peguei e dormi mal. Então, já começou por aí, né? Já não dormi bem. E já começou por aí. Aí, quando foi... Acordei, tá hoje, falei... Aí a Miriam falou, mãe, vai vir duas amiguinhas minhas aqui em casa, elas podem vir à tarde pra gente assistir televisão, comer umas coisinhas. Eu falei, tudo bem. Tipo, a tarde do cinema de garotas, sabe? Aí eu fui no mercado comprar umas outras coisas, que estavam em falta aqui em casa. Porque sempre falta coisa, gente. Por mais que você vai no mercado e compra, sempre tá faltando algo. E comprei as coisas, tal. Quando foi... Aí eu vim cozinhar. Fui cozinhar. Só que de tarde, depois que eu cozinhei, me deu um sono, amigas. Um sono, um sono, um sono. E eu fui deitei e dormi. E com isso, o que que eu fiz? Nada! Não gravei pra vocês. Só pintei o meu cabelo de manhã. Não gravei. Falei, o que que eu vou fazer? Com a minha maior cara de pau. Cara de pau. Vou lá. Vou sentar na frente da câmera. Eu vou conversar me desmontando com as minhas amigas. E é isso, amiga. Então, esse é o resumo do meu dia. Cozinhei. Agora as amiguinhas dela foram embora. Dei janta, tal. Pra jantar aqui. E eu falei assim... O que me resta... É ir conversar. Ela acabou de chegar. É ir conversar com as meninas. E vim aqui. Conversar com vocês. Pedir desculpa. Porque... Eu... O meu dia foi. E eu não gravei. O meu dia pra vocês. E agora eu vou dormir pleníssima. E... E é isso. Só tirei a maquiagem agora. Mas hoje é dia de passar o meu ácido no meu rosto. Que, ó... Sem maquiagem. Sem nada. E, ó... A pele da gata. Porque temos que nos cuidar sempre. Ó, passei esse cheirinho. Gente, ele é uma delícia. Um cheirinho assim meio de melão. Não sei que cheiro é esse. Então, assim... Temos que estar perfumadas sempre. E hoje é dia de passar ácido no rosto. E eu uso o meu Suave Seed. Aí, à noite, eu sempre tenho uma rotina. Agora eu vou lavar o meu rosto. Com o meu sabonete líquido. Eu tirei a minha maquiagem com o mencinho de bebê mesmo. Tá? E saiu tudo, ó. Tá limpo o meu rosto. Vou dar uma lavada. Vou deixar a minha pele bem sequinha. E hoje é dia de usar o ácido, tá? Porque ontem eu usei o meu Bipantrix. Esse que eu adoro e o meu Aditil. Aí, quando eu não uso esses dois no rosto, aí eu tenho que passar aqui no colo, né, gente? Porque, gente, temos que cuidar daqui tudo. Espera um pouquinho, eu tô gravando. Então, pega, vem. Amigas, aí pra usar aqui no colo, eu uso esse B-Oil. Porque ele regenera a pele. Então, quando eu não uso esse... Porque quando eu uso o Aditil, e esse daqui, eu vou trazendo pro meu colo todinho. Inclusive, eu passo nas minhas mãos, tá? E quando eu não uso, eu uso esse B-Oil. Mas aí, eu já aproveito e já passo nos seios todos. Porque daqui a pouco, eu tenho que abrir a minha cinta. Então, aí, eu pego e uso na minha cicatriz. Esse aqui, que é manipulado, que é pra clarear. E deixa a minha cicatriz da abdão-plastia bem fininha. Eu venho com esse aqui. E na barriga, eu uso esse aqui, que ajuda a queimar as gordurinhas e não dar estrias, tá? Então, isso aqui que eu passo. Então, daqui a pouco, à noite, eu vou dormir toda melecada. Só que o ácido Sobe Seed, que muita gente me pergunta... Eu tô usando ele duas vezes por semana só, tá? Porque se você usar todos os dias, dá efeito rebote. Lembrando que no outro dia, protetor solar no rostito, tá, amores? Nada de sol, que se não... Se não, já viu, né? Mas, basicamente, os meus cuidados à noite são esses, gente. Passei agora um olhinho e um reparador de pontas no meu cabelo. E é isso. Falei, ah, né? Vou ir lá conversar com as meninas. E isso, no meu pezinho à noite, eu vou passar... Vou começar a usar essa manteiga. Porque meu pé tá ficando bem seco. Então, eu vou começar a usar essa manteiga de karité nos meus pés. Eu deixo, gente, eu durmo toda encebada. Toda encebada. Você olha assim, você fala... Meu Deus, por que que eu adoro pingando o óleo, assim? Eu durmo pingando o óleo. Isso porque ainda eu venho com... Isso aqui que é maravilhoso. Eu sempre falo pra vocês, tá? É um hidratante labial da Nina Ciclo Deodora. Gente, noturno, tá? Pra você usar à noite. Gente, também uso... A minha boca fica super legal, assim. E duas vezes por semana eu dou uma esfoliada com esse esfoliante aqui. Que daí, gente, é o combo perfeito pra tratar da boca. E é isso, gente. É todos os dias. É um cuidado. Todos os dias, todos os momentos. E é isso. Acabei de trocar minhas unhas postiça. Que muitas falam... Por que que você não passa gel, banho de gel? Já usei banho de gel, já usei a postiça, já usei porcelana, já deixei minha unha natural. Volto pra unha postiça. Gosto de ficar mudando. Quando eu não vou na manicure, eu coloco as minhas unhas. E agora também, quando eu vou, eu também peço pra colocar. Eu acertei numa cola, que eu vou mostrar pra vocês. Que é essa daqui, ó. Printa, tá? Meus amores. Porque eu não vou colocar link, porque faz muito tempo que eu comprei. Essa cola, eu comprei na Shein. Ela custou R$8,00 e pouco. E ela simplesmente é perfeita, porque você cola a sua unha postiça. E depois de uma semana, você só faz isso aqui. Ela sai perfeita, não afina a sua unha. Não estraga a sua unha. E você pode trocar as suas unhas postiças. Hoje eu coloquei essa daqui, ó. Tem um brilhinho embaixo, assim. E eu gosto, gente. Eu sei que tem gente que não gosta. Ai, sua unha natural é tão bonitinha. Eu sei, é bem bonita a minha unha natural. Eu sei que eu posso também dar banho de gel nela, pra ela ficar mais dura. Mas eu quero usar essas aqui, gente. Eu vejo que as pessoas, elas não aceitam que você tenha um gosto diferente dos delas, sabe? E vem naquela coisa de elegante e não elegante, gente. Isso é uma besteira tão grande. Eu vejo aquelas mulheres que... Ai, meu Deus. Um TikTok. Isso não é elegante. E isso é elegante. A elegância tá na maneira de você ser. Na maneira de você tratar as pessoas. Não tá num pedaço de pano de que você veste. Não está. Você pode estar com a melhor roupa do mundo. Se você não tiver educação, não saber tratar as pessoas. Acabou a sua elegância. Foi por água abaixo. Então, acho assim... Ai, colocar um blaze com uma camisa social, uma calça pantalona elegante. Aonde que ser elegante, gente? Ainda por cima é feio. Acho horroroso. Perde toda a coisa da mulher, sabe? Ser elegante é você ser feliz. Usar o que você quiser. E elegante é a gente não dar palpite na vida do outro. Ainda mais quando a outra pessoa é uma mulher. Apontar o dedo. Isso que é ser elegante. Não é uma unha, não é um cabelo. Não é um pedaço de pano que você veste. A maneira de você tratar o outro. Pense nisso. Antes de comentar. Isso não é elegante. Isso é elegante. Tá? Conheço pessoas que se vestem extremamente bem. E o comportamento é extremamente vulgar. E sem educação. Tá bom, meus amores? Agora eu vou lavar meu rosto. Pra poder passar meu ácido. Como eu não vou passar agora. Porque eu tô com o uso aceso. Deixa eu falar depois. É isso. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tá aparecendo aqui no vídeo. É, você saiu lá no espelho. Tchau.